Música Salve galera, Douglas Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de TOS E galera, saiu a atualização do jogo aí, o modo COOP, tá? Cooperativa aí Eu vou trazer pra vocês aqui as novidades de como tá funcionando aí estes novos eventos, tá? Apareceu aqui pra mim, acabei de atualizar o jogo, tá? E apareceu aqui, cemitério esquecido, tá? Você aprendeu o caminho para o cemitério esquecido, o santuário dos papas defuntos Pegue um bom estoque de proteção contra ácido e armas elétricas antes de ir lá, tá? E vamos clicar aqui agora em mostrar Beleza? E já tem as recompensas aqui que a gente recebe quando tem a atualização, tá? Vamos colocar aqui em obter recompensa e vai vir direto pra caixa de mensagens, tá? Aqui essas coisas eu vou deixar aqui por enquanto Vamos ver as novidades que veio aqui Beleza? Então o cemitério esquecido aqui é a área onde a gente vai poder tá entrando no modo COOP, tá? Dá pra gente poder tá fazendo aqui Deixa eu já colocar o personagem pra correr até aqui Área mortal, tá? Área de level vermelho Agora vamos clicar aqui o chat É uma outra opção que apareceu no jogo aqui agora, tá? Vamos colocar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então mudar de canal Tem aqui as opções pra gente poder... Opa! Configuração chat Exibir mensagens com chat oculto Beleza? A lista tá negra, deixa eu fechar isso daqui Tá? Então dá pra gente escolher a região Através de daqui, tá? Que tá disponível só essas aqui Europa, Estados Unidos e Ásia São as regiões que estão disponíveis aqui por enquanto E tem aqui como a gente poder tá configurando o chat também, tá? Que foi ali onde eu acabei clicando Sem querer, ó Então, ó Já tem aqui a galera conversando, ó Deixa eu mandar aqui um salve pra galera Salve Douglas Ó, Bullet Douglas Bullet na área Colocar aqui e escrever pra eles Gravando Gravando aqui Tá vendo, ó Então, o chat Aqui é essa parte global, tá? Onde a gente pode tá conversando aqui Deixa eu ver A galera tá conversando aqui Só tem BR, tá? Aqui tem a área Pra gente poder tá fazendo ali O modo cooperativo Quando a gente criar o time E tudo mais Dá pra gente poder tá conversando com eles Isso aqui agora E aqui, área pessoal A gente pode tá Colocando aqui a identificação do usuário E mandando aqui o convite pra ele, tá? Um convite pessoal E galera, é o seguinte Esse modo cooperativo Que ele tá disponível somente Para uma quantidade pequena, tá? Disponível só pra alguns jogadores Que está nessa atualização Ele tá em fase de teste ainda Nesse caso você não tenha acesso ao modo Aqui, ó Se caso você não tenha acesso ao modo cooperativo Não se preocupe com que as próximas atualizações O número de jogadores que terão acesso ao modo cooperativo Aumentará Então é só acompanhar as novidades Com o canal e tudo mais Nas redes sociais E logo quando estiver disponível Se caso não tiver aí pra você E se caso já estiver disponível Se você já tem acesso É só te juntar aí Aos amigos e o time E procurar aí As pessoas pra poder estar enfrentando aqui Esse local Tá, ó Deixa eu ver se alguém respondeu aqui Beleza Vamos fechar aqui Vamos ver o que mais tem aqui de novidade Beleza E pra você poder estar criando aqui o modo cooperativo Não é só vir aqui nessas duas carinhas aqui Tá E tá escrito aqui O modo cooperativo indisponível a todos os jogadores no teste Disponibilizaremos a todos os jogadores no futuro Tá Então parece que aqui ainda não liberou Eles mandaram mensagem aqui pra mim Falando que já estava liberado Porém Não está liberado ainda aqui pra mim Tá Então Que nem eu informei Esse caso Se estiver disponível Vai aparecer aqui a opção Pra você poder estar criando o esquadrão Ou você se juntando a um Tá, galera Então ainda tem bastante coisa aqui Que a gente pode estar É... Vendo aqui futuramente Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa Aqui pra gente poder estar fazendo Vou colocar aqui em entrar no mapa E aparece aqui Semitário esquecido Tá Jogar solo Categoria do local de level 5 Esquadrão inimigo Tá E as recompensas Aqui tá no modo sozinho E jogar no esquadrão Categoria do local Igual a do líder Por enquanto Não está disponível Então logo que estiver disponível Aqui eu vou ver Pra coelhas lá O que foi que aconteceu Que não está disponível ainda O modo cooperativo aqui pra mim Tá E eu trago o vídeo pra vocês aqui Mostrando como é que funciona Lá dentro Então se está chegando Através deste vídeo aqui Já se inscreva Seja muito bem-vindo E marque também As notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Beleza Então tamo junto Vídeo bem rapidinho Aqui trazendo as atualizações Pra vocês Em breve eu trago aqui As novidades de novo